Alô meus amigos e minhas amigas, olha nós aqui de volta, nossa satisfação danada, vendo você assuntando, eles já sabendo que você tá assuntando outra banda, nós fica mais satisfeito ainda. Hoje nós vai fazer um sabão líquido delicado sem soda, ou sabão líquido para roupas delicadas, sem soda, sem soda é o sabão, nem a roupa não, para isso nós vamos usar aquele líquido, isso aí não é vinho não criatura, é água, água da chuva, água da chuva, um sabonete, um sabonete dove, um detergente neutro e meio litro de água, isso mesmo, isso mesmo, essa vozinha para nós medir a água, nós temos o Yocasalora para mó de fremer o trem, né, não relar o sabão e vai derreter ali no meio litro de água. Tem gente que fala na receita três copos de água e nós resolvemos fazer com o trem com o meio litro, três copos e meio litro é praticamente a mesma coisa, um copo americano ele tem, pega 200, na pela boca 200 ml de água. Muita gente vai fazer essa receita, gente, nós já tem visto aí na internet, pega lá um três copos, mas o copo varia muito de tamanho, né, como lá dizem lá na roda, varia muito. Então assim eu resolvi apanhar já direto mil litro de água, 500 ml de água, é, para derreter o sabão. Nós relamos, vamos lá apanhar lá no fogo para mó de ir esquentando, enquanto nós relamos o sabão e vamos derreter aquilo ali. É muito simples, fácil, mas dá conta, a dona Maria já aprovou, né, já testou e aprovou. Fica cheiroso, absurdo, você pode apanhar, nós falou eu, o sabonete dovo, mas você pode apanhar um França ou outro sabonete da sua preferência. Por que você resolveu fazer dovo? Dovo é porque muita gente igual eu e muita gente pensa, o sabonete dovo é um sabonete mais cremoso, né, um cheiro mais especial, mas isso vai depender de cada pessoa. O que pode ser cheiroso para mim, pode não ser para você. O que pode ser cremoso para mim, pode não ser para você e às vezes a cremosidade não faz muita diferença, né. É outro problema que nós vamos falar no final do vídeo, é sobre a respeito dessa tarda cremosidade, né, que pode ficar muito cremoso, o azeite pode não ficar, mas isso também não enfrói e nem contribui. Afinal, enquanto você arrupar aí, vai vendo aí que nós já acabamos de ralar, agora vamos pôr ela para morrer e você cuida para não deixar a água frever sozinha, até que pode, não pode frever com o sabão, porque ela automaticamente vai derramar, vai fazer uma bagunça no fogão aí da dona Maria, dona Maria não vai agradar muito e você vai ter que fazer essa limpeza depois, né, ou você mesmo, né, dona Maria também, né, que vai fazer a nossa receita. Então, se frever com sabão não é vantagem não, viu, e além que pode, né, tapaiar qualquer coisa, né. Vamos mandar um abraço, vamos, não, mas tem muita gente assuntando que está pedindo esse abraço, só sei aí que está assuntando e deseja que nós manda um alô para você, é só se deixar o seu nome, e se for cidade aí no comentário, nós vamos fazer questão de falar, tá bom, não sei na sua cidade. O Nivaldo Alexandrino, o Nivaldo Alexandrino, né, pode ser Alexandrino ou Alexandrino, é lá de Iuiu, Bahia, primeira vez que eu vejo falar no nome dessa cidade. Na hora que o Nivaldo põe o nome lá e eu achei que era Lu Lu, Luiu, aí eu fui procurar na internet pra saber quem, já descobri qual é a cidade, uma cidade muito bonita, uma cidade antiga, tem um morro bonito, já vi muito lote de coisas a respeito da cidade, viu, Alexandrino, o Nivaldo Alexandrino, exclusivo que nasceu um pintinho de três pernas aí nessa cidade também, já vi até o vídeo aí na internet, afinal, viu, internet é bom, mas, filho, pra você aprender muita coisa. O Nivaldo disse que gostou muito do nosso trabalho e da nossa narração, obrigado, viu, Nivaldo, eu dou um abração pra você. Vamos abraçar mais uma vez a Luísa e o marido, marido Adilson. Ei, Luísa, a Luísa mora aqui no DF há um punhado de anos, mas ela é de Pernambuco, ela é pernambucana e gosta muito de nós e diz que ela, mas o marido vê nós todo dia, assiste os nossos vídeos todo dia, muito agradecido, viu. Enquanto isso, você tá vendo que no enquanto lá derrete o sabão lá, nós vamos pôr agora o detergente dentro daquela vazia de onde vai ficar o produto, viu. Aí despeja o detergente lá e depois vai só despejar o produto já derretido, de preferência frio, viu, nós despejamos quente, viu. É melhor você não empavorar que nem nós não, porque nós tava gravando e é até uma experiência, não deu problema não, mas é recomendado que você deixe esfriar pra modo despejo mosturado, tá bom, velho? Não vai fazer a mostura aí da nada. Vamos mandar um abraço também pro nosso amigo do canal, é o que botou o nome do canal, né, o canal Ferpa Brite, Ferpa Brite, gostou demais do nosso canal, e diz que vai ajudar nós a divulgar e esparramar o nosso canal. Abração pra vocês aí do canal Ferpa Brite, obrigado pela audiência, obrigado pela, é, pela colaboração na divulgação do nosso trabalho, né, que satisfaz demais. Casula Fernandes, mais uma vez abraçamos pra você, criatura, você também tá sempre do nós, iluminando o nosso trabalho, gostando das nossas receitas e tal. A Elissanda, Elissanda Neres, é, lá de Silvanópolis, no Tocantins, é, ela falou esses dias, nós mandamos um alô pra imagem, a gente tinha contado adonde que era, viu, a importância é mandar o nome da sua cidade, não porque a sua cidade é mais importante que a sua cidade, o C é muito mais importante que a sua cidade, e é através do C que nós conhecemos, que nós ficamos conhecendo a cidade, que nem a do Nivaldo, né, o Iu, lá do Nivaldo, e o Silvanópolis da Alessandra, viu, Alessandra? É através do C, criatura que tá assuntando aí, você põe o nome da sua cidade, porque você vai divulgar também o nome da sua cidade na internet, no nosso mundão de meu Deus. Elissanda, Elas de Silvanópolis, um abração pra você, dizia que Silvanópolis fica entre Porto Nacional e Palmas, no Tocantins, um abração pra todos os tocantinenses, né, e principalmente os silvanopolenses, é, dá, nada. Você viu aí que o nosso produto, depois de misturado, ele, 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 ele ficou, não ficou aquela coisa, ele não ficou cremoso, aquele tipo, não, mas ficou bom, ficou cheiroso, absurdo, mas a questão da cremosidade é, vai muito de gosto, né, tem, não, isso não, não, não enfreia nem quanto de boa, não foi fazer um teste, esse teste até, eu quero mostrar, não, retribui o crédito aí, que é pro nosso amigo, Marcos Kim, Marcos Kim, um amigo, nós no canal do Marcos Kim, que passou essa receita da salmoura, e eu copiei dele, não expliquei pra vocês como é que faz não, mas eu já fiz a salmoura aqui, também faz um teste, quando o produto, principalmente a base de, de detergente, não fica assim, muito cremoso, você pode fazer uma mistura de salmoura, mas muito cuidado com essa mistura, viu, a salmoura é 20%, 20% você põe, é, 100ml, um exemplo, você põe 100ml de sal, e 500ml de água, você mistura, aí ela vai ficar uma mistura a 20%, e você deixa na garrafa, separado, porque se você for misturando assim, sal na colher, na ponta do garfo, você pode deixar o tempo passar, e pode misturar direito, entendeu, você fazer a salmoura, então mistura na água, e mistura nos pouquinhos, lembrando, muitas ideias, que eu já fiz esse teste aí, e que o Marcos Kim ensinou pra nós, que essa, que essa porcentagem de salmoura, no produto, ela não pode passar de 15%, o ideal, ela vai fazer, se tiver de fazer efeito, é de 10% a 15%, passou de 15%, ela vai zangar o sabão de novo, a vinagre, ela de 10%, de 10% até 15%, ela engrossa o produto, de 15% pra cima, até 20%, ela raleia de novo, que ela vai ficar até, até emarrada do que tava, viu, muito cuidado com isso aí, nós fazendo o teste, acabamos de gravar, tava de noite, já fizemos essa mistura, e deixamos pra, aparentemente, não, não, não cresceu muita coisa, não, não resolveu muita coisa, mas deixamos pro outro dia, pra ver o que aconteceu, apesar que a gente mexendo, já deu pra perceber, que tava modificando qualquer coisa, até pelo barulho, pelo peso da colher, dentro do copo, nesse a gente tem que observar tudo, eu vi que tava fazendo a diferença, resolvi deixar, pra mostrar pra você, no outro dia, olha aí, assunto aí, no outro dia, o que que vai acontecer, viu, mandar um abração também, pra nossa amiga, a Alessandra, Alessandra, falou que, que nós mandamos um abraço, pros filhos dela, nós mandamos esse dia, pros três filhos, só que ela não mandou o nome dos filhos, agora ela mandou, viu, os filhos dela, é a Thaís, o Thales e o Thales Jonas, um abração, um beijo, um especial do Zé Douradinho, coração da família, mentirinha, viu, um abração pra você, e você que tiver querendo assunto, e tiver querendo, que nós mandou, é só você deixar, com o que eu falei, e nós vai falando assim, deixa no comentário, aí ó, no outro dia, nós foi experimentar, olha lá, como é que ficou, o produto, é o produto, que usou a salmoura, tá lá, viu, a Tayoa, lá ó, e nós comparamos com o outro produto, depois você vai ver o resultado do outro também, que foi sem salmoura, e esse aí com a salmoura, então a salmoura resolve o problema, viu, agora você vai dentro, tem uma multiplicidade, porque sal não é bom pra qualquer produto, não, dependendo do produto que você for usar, pra uso, é, pra uso humano, no corpo, né, no caso não é bom você usar não, né, pra você tomar banho, essas coisas, não pode botar sal, não é bom botar sal não, mas pra limpeza, o sal ajuda e muito, e tem um lote de, 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 de poder, de eficiência, aí essa aí, é a parte, é o que tava, que expôs, que esfriou, aquela hora tava quente, agora já tá frio, tá vendo, não resolveu, melhorou um bocadinho do que tava antes, mas, não, não diferenciou muita coisa não, então o sal ajudou, aí nós deu uma sacolejada, ele tava assim um pouco, parece que meio talhado, né, ele vai dar de melhor, a hora de engrossar um bocadinho, agora você viu, já engrossou bem do que tava, na hora que nós fizemos, então de qualquer tipo, engrossou, mas com a salmoura, engrossou bem mais, é uma experiência que nós fizemos, que queremos passar pra você, queremos passar pra você, que isso aí é da sua preferência, você bota um sal, um sal pra engrossar, ou usa ele daquele tipo mesmo, o efeito é o mesmo, viu, com sal ou sem sal, é praticamente, na sua roupa, é praticamente a mesma coisa, pra ele ser mais delicado, eu acho que o sal, vai tirar um bocadinho, delicadeza dele, viu, então é isso aí criatura, eu sei que tá assuntando aí, clica aí na cara redonda, do retrato redondo, do Zé Douradinho, se inscreve no nosso canal, com acesso na altura, é muito importante, se você ainda não é um inscrito, se você é um inscrito, vai ajudar nós a divulgar, ajudar nós a esparramar, o nosso trabalho, que nós ficamos satisfeitos, mas dá conta, um abraço, e naf, naf, neném, e até o próximo vídeo.